No interior de uma caverna nas costas do Maine, Chuck e Nancy encontram um cofre misterioso contendo as duas metades de um anel. Quando os anéis se juntam, formam a palavra Shazam. A este comando mágico, eles são transportados ao mundo encantado da Arábia, das mil e uma noites. Aqui encontram o seu gênio Shazam. Shazam lhes dá-lhe presente Kabuki, um camelo alado mágico. Shazam lhes servirá todas as vezes que o chamarem, mas não poderão voltar para casa até que entregue um anel ao seu legítimo dono. E assim começam suas viagens fantásticas.